Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou hoje aqui para mais um vídeo e gostaria de convidar vocês a vim comigo. Hoje eu quero falar da grama, da sua utilidade, dos inúmeros benefícios que tem. Aqui nós temos uma quantidade de grama pequena, essa grama foi plantada de bloquinho, não foi os tapetes, como vocês podem ver, ela está se desenvolvendo aos poucos. Ela já foi podada e nisso que eu quero falar também que a podação dela é importante para manter ela bonita também, além da rega e adubação. E que a poda que você faz da grama, traz também um bom resultado. Olha, aqui da grama que foi podada, como vocês podem ver, ela já está uma grama murcha, né? Precisa secar mais, que aí ela vai servir para fazer uma cama morta, né? nas plantas, como alface, como cenoura, qualquer tipo de hortaliça, né? Já a cebola que não gosta muito assim da cobertura. Na verdade não é que ela gosta, porque traz mais inseto, fungo para a cebola, né? Mas quase toda planta gosta dessa cama morta, principalmente no período quente, que é para proteger e reter mais a umidade. Pois é, eu vou mostrar para vocês e aqui eu vou falando, porque a grama, ela deixa um ambiente muito confortável, né? Lindo de se ver, ela refresca mais o ar, a gente fazer um jardim de grama. Aqui nós colocamos ao redor da piscina e em todo lado a gente só plantou em bloquinhos, isso para economizar mais, né? Para que depois ela venha se alastrar, né? Forfando a terra para plantar a grama. Essa aqui foi a parte da terra aqui para plantar a grama, né? Estava sendo forfado e agora já foi colocado o adubo, né? De folhagem apodrecida, fazendo aqui uma adubagem para plantar as gramas, né? Olha aqui como é o procedimento Lindamar faz com a grama. Usa um bloco, divide em quadradinho para poder economizar mais e render mais, plantar mais o chão para depois ela ir desenvolvendo. Porque se plantar diretamente o tapete vai muita grama porque é muito terreno. Olha como é que fica os quadradinhos. Assim, ele vai depois jogando, depois de preparar a terra, fofar, vai colocando os quadradinhos e vai fazendo o plantio da grama. Olha o processo como é que é feito. Abre as covas, aí está sendo jogado para depois fazer o plantio. Através dos cubinhos é espaçado, mais ou menos uns 30 centímetros por 20. Aí com o passar do tempo a grama vai aumentando até fechar. Essa é a forma que dá para plantar muito espaço, muito terreno. Olha, aqui já fica do outro lado da piscina. Aqui também foi plantado em cubinhos. Um distanciamento mais ou menos de 20 a 25 centímetros. Porque essa daqui já está crescendo, né? Aqui está desenvolvendo. Daqui a um mês, mais ou menos, ou dois, eu vou estar mostrando para vocês de como ela vai estar, né? Essa daqui já é mais nova. Olha como é que está. Cheia de folha. E cai daqui das árvores. Pé de caju, se ipê. Eu quero aqui encerrar o vídeo e quero dizer a vocês que possam estar curtindo esse vídeo, né? Assistindo até o final. Convido vocês a assistirem, né? E ajudem a gente aqui a crescer. Compartilhem. Tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês. Muito obrigada.